Oi gente, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu tô saindo agora pra comprar meus materiais da faculdade Minhas aulas começam segunda-feira e eu só tenho esse final de semana pra me organizar e agitar as coisas Então não sei se eu queria quando eu vou ter aula prática semana que vem, mas já vou me aproximando Provavelmente sim, então já quero deixar tudo organizado E agora eu tô me maquiando porque eu já estou super ultra mais atrasada porque eu já estava vindo me buscar Inclusive eu vou fazer uma maquiagem bem rapidinha Só pra lapear mesmo, porque eu tô com uma cara só aqui, meu Deus Então é isso, eu tô usando essa paleta aqui, da Ruby Rose, que é que o vídeo já tá quebrada Para deslimitar minha sobrancelha, eu vou ficar lá pra frente por conta do espelho Então eu vou cuidar aqui Esse vídeo foi o primeiro vídeo que eu gravei aqui no canal, sabia? Foi o vídeo que eu gravava em quando ficam pra ver os materiais do P4 Então ok, já faz mais de seis meses, acho que foi em agosto Foi o meu primeiro vídeo aqui no canal, não sei se você parta muito Se você tiver muito apressado, gente, me desculpa, porque realmente ele já está descendo E eu não quero ficar fazendo ele esperar Vou utilizar esse prêmio aqui da Ruby Rose, a Fuse Ele é muito bom, mas o meu já tá acabando, então preciso comprar mais Vou te passar aqui, aqui Não gosto todo, né? Eu vou fazer uma maquiagem bem levezinha Porque só pra ir comprar os materiais, né? Não precisa de tanta coisa Vou utilizar esse corretivo aqui da Trata Coloca aqui, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho Vou amadecer a esponja Hum, fúmida Essa esponja aqui, gente, é muito boa O preço dá um pouco elevado Mas eu acho que ela é maravilhosa Eu vou passar um pouquinho aqui Porque tá nesse pincel, não sei lá Não sei se for no griçoca Ele tá vermelhinho, então eu vou passar um pouquinho aqui Só pra tirar o vermelho Não sei se eu vou passar mais, mas eu acho que sim um pouco Vou dar um dedo mesmo, porque eu tô muito atrasada Quem é que eu vou trabalhar? Não, com essa esponjinha aqui Eu não preciso nem com pincel Tipo, ela já faz todo o trabalho Eu queria que vocês me indicassem bases Tipo assim, a base favorita de vocês Eu estava usando a boca rosa Porém, eu acho ela muito pesada, assim Eu sei que ela dá pra fazer várias camadas e tal E deixar naturalzinha também Mas eu ainda continuo achando ela muito pesada Aí eu queria uma mais levezinha Qual é a favorita de vocês? Deixa aí nos comentários Acho que eu só uso maquiagem no domingo Agora que as eras vão voltar Talvez eu volte a usar, né? Mas é muito ruim Não gosto tanto Já gostei bem mais de maquiagem Não gostei nem tanto Vou usar esse pó banana da minha make Pra mim é uma salada De marcha De marcha E vou retirar o excesso Com esse pincel aqui E com um pouco de pó compacto Outra coisa que eu parei de usar Mais pra receitas Os ouro Maravilhamente O que foi? Vou passar Comprei essa paleta Aqui de contorno Da Lysense Eu não dava nada Da Jasmine Eu não dava nada por ela Porque ela parece aquelas Maquiagem de criança, sabe? Só que, gente É muito boa Ela é tipo super Marca, sabe? Super pigmentadinha Devolve, sabe? Depois que você passar A base Ela devolve a cor pro Oxe Porque aí não dá pra ver tanto Mas ele já Tirou aquele branco Assim de pó Da cara Vem aqui A gente tá amando muito quente Um blushzinho Passar um blushzinho Esse aqui Que é o da Lysense E por fim No lado Bem lés Pode ver Tá aqui em cima Não sei se eu vou passar Máscara de cílios Que assim já tá Ok Ai, droga Tô me sujando Eu ia passar Máscara de cílios Mas eu decidi que Acho melhor não Pra mim tá bom sim Uma coisa mais simples E eu tô quase pronta Vou colocar essa blusa Esse short aqui Um cinto Vou colocar um cordãozinho Um brinco E tô pronta O orçamento Da lista de índole O orçamento Da lista de império Que ela vai começar A pegar as coisas Ela tá passando agora As coisas E ainda tô focando Essa titula Acabei de sair da dentá-la E vi mais uma placadinha Quando chegar em casa Eu mostro o somente pra vocês Tá certo De brinco E é isso Acabei de chegar em casa As coisas já estão aqui Organizadas Organizadas não Eu só coloquei aqui Porque eu vou comer Porque eu estou morrendo de fome E depois eu vou organizar Ela direitinho pra mostrar pra vocês Ganhei dois brindes Esse ano E sobre o orçamento Ele foi mais barato Do que o P4 Inclusive isso me surpreendeu Eu pelo fato de ser Um período a mais Eu sempre acho Que vai ser mais caro Que o período anterior Mas foi mais barato E eu fiquei muito feliz com isso Porque só o motorzinho Só a planeta do ano passado O kit acadêmico Foi o material que eu comprei esse ano Eu vou mostrar tudo Direito pra vocês E vocês vão entender o que eu estou falando Oi Oi gente Não Vamos lá gente Sentei aqui pra conversar com vocês Sobre o que realmente importa nesse vídeo Que são os materiais Como vocês já sabem Todo semestre Que é dedicado a seis em seis meses Ele tem uma nova lista de material De acordo com as cadeiras práticas Que você vai pagar nesse semestre Esse semestre Eu vou pagar endo Vou pagar pério Vou pagar clínica de dentista E ainda vou ter o estágio Cada cadeira Ele teve uma lista De materiais diferentes Eu juntei todas as listas Dessa folhinha aqui né Pra levar pra dental Pra me ajudar a se organizar lá O preço Eu assim Eu fiquei bastante feliz Na verdade Porque eu achei que ia dar Muito mais caro do que deu Pelo fato de ser P5 Então assim Eu achei que o valor Dos materiais Seria bem mais caro Teve umas coisas Que foi bem salgadinha Por exemplo Teve um kit de dente Que tava faltando lá Que só ele é 600 reais Então assim Eu acho isso um absurdo de caro Pra um kit de dente Mas enfim A lista No total da compra Deu 2.069 E ainda ficou faltando 4 itens Então se eu não me engano A lista vai dar No total 2.230 Então assim Eu achei barato Comparado ao A lista do ano passado Porque pra quem já me acompanhou Aqui no canal Se eu não me engano A lista do P4 Deu cerca de Mais de 4 mil Ou foi 4 mil Então assim É muito dinheiro Gente Muito dinheiro Muito dinheiro mesmo Porém Só meu kit Foi 2.690 Então assim O material completo Desse ano Foi ainda mais barato Do que O meu kit acadêmico Que foi extremamente caro Os materiais estão aqui Pra vocês Eu vou mostrar Assim por cima Porque Não dá Vai ficar tedioso Você ficar mostrando Um por um Entendeu Então eu mostro Por cima pra vocês Pra vocês terem uma ideia Do que eu comprei E no final Mostro os brindos Que eu ganhei Teve algumas coisas Que eu comprei Que não foram pedidas No material Porém foram coisas Que eu estava precisando Como por exemplo Toca Eu estava precisando De toca De máscara Eles Sempre indicaram Essa daqui N95 E como a gente Agora vai atender Paciente Ter contato diretamente Com o paciente É importante A gente atender Com essa máscara Com óculos de proteção Eu comprei Essa aqui Da 3M Pelo que eu vi Ele é muito bom Fala aqui Que ele é um antirrisco E isso é muito importante Porque o que eu comprei No semestre passado Ele é horrível Tipo assim Ele embaçava tudo Eu não conseguia enxergar nada Era horrível E também comprei Um face shielding Porque Em momentos de pandemia É super importante Tanto está protegida Quanto o meu paciente Também está protegido Então assim Eu adquirei tudo Para que desse tudo certo Mas eu acho que O meu face shielding Ficou no carro do meu pai Então assim gente De material Foi basicamente isso Eu ainda não organizei nada Não tirei nada Não fiz nada ainda Porque eu realmente Cheguei agora E eu estou diretamente Gravando esse vídeo Para vocês Mas no total Tirando as coisas Que faltaram Deu 2.062 E 60 centavos Com as coisas Que estão faltando Quando eu comprar No total Vai dar 2.230 Se eu não me engano E gente Isso É extremamente Barato Assim Entre aspas Porque Semestre passado 2.690 Foi só Meu quinto acadêmico Então assim A diferença de preço Foi muito grande Então isso aqui Todo esse material Que eu não comprava Nem meu quinto acadêmico Do ano passado Entendeu Então assim Foi uma diferença de preço Muito grande E eu fiquei muito feliz com isso E sobre os brindes Que vocês gostam de saber Sobre os brindes Eu ganhei esse espelho de mão Que foi Era um dos pedidos Da lista também Do estágio Para quando a gente Aterna os pacientes Ele possa ver o resultado Então Ganhei esse espelho de mão E ganhei outra maletinha Ganhei outra maletinha Essa aqui é a menor Né Porque Eu já tenho duas dessas Uma azul e uma rosa Grande E eu preferi Essa rosinha aqui Pequenininha Porque eu comprei Uma moça rosa Para ir para a faculdade Inclusive Se vocês quiserem Que eu mostre meu material Escolar Na verdade Da faculdade Eu mostro para vocês Em outro vídeo Quando eu for organizar os materiais Se vocês quiserem também Então foi isso gente Espero muito que vocês Tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam de curtir muito Se inscrever aqui no canal Me acompanhar nas redes sociais Principalmente no Instagram E era isso Deixei de novo para vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau